Não é de hoje que os processadores da linha Ryzen são super amados pela galera, até porque são processadores excelentes. E agora o valor deles tem abaixado cada vez mais, o que tá aumentando muito mais a procura sobre esses processadores. Bom, além dos valores desses processadores estarem muito bons aqui no Brasil, na China tá uma pechincha e você compra sem pagar taxa nem nada. Dia de exemplo, a gente encontra hoje o Ryzen 5.600 por 872 reais. Sem frete, sem taxa, sem nada. Então assim, bagatela mesmo, um processador que custava mais de 1.300 reais antes, fácil, fácil. Isso quando tava barato, né? Às vezes já chegou a custar 1.800. Porém, como os processadores estão baratos e as pessoas querem comprar, fica aquela dúvida. Qual a placa-mãe mais custo-benefício, a mais vantajosa pra comprar, pra usar com os processadores Ryzen atualmente? No vídeo de hoje a gente vai trocar ideias sobre uma placa-mãe em específico, que depois de analisar várias opções, dentro das minhas limitações de conhecimento, cheguei à conclusão que ela é sim o melhor custo-benefício pra todos os Ryzen. Meu nome é Fabrício, seja bem-vindo ao canal PC do Fafá. Bora pro anúncio do patrocinador, a gente vem aqui pro conteúdo. Vamos falar sobre essa placa-mãe. Compreceu o Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação, deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E essa é a placa-mãe que eu considero mais custo-benefício agora, a Asus TUF B450 Pro S. Eu tenho várias razões pra considerar ela a maior vantagem do mercado atualmente. Escolher uma placa-mãe não é uma tarefa muito fácil, porque a gente tem várias opções e a gente tem vários modelos que podem trazer algumas vantagens ou não pra gente. Via de exemplo, a gente tem placas-mães com a chipset A320, que é a chipset mais básica que a gente fala da AMD. Só aí muita gente já bugou a cabeça, né? O que é isso, Fafá? Chipset e tal? Me explica esse negócio. Bom, então eu vou te explicar aqui rapidinho o que é uma chipset. Vai ser fácil de entender. Toda placa-mãe tem um controlador que é um chip e esse controlador chama chipset. Ele é responsável por coordenar todo o funcionamento dos componentes da placa-mãe e ele vai oferecer suporte a mais funcionalidades e a menos. Então, dependendo da chipset desse componente... Por exemplo, nessa placa-mãe, tá aqui, debaixo desse dissipadorzinho de calor. Sua placa-mãe pode ser uma placa-mãe mais completa ou uma placa-mãe mais simples. Então, tem um chipzinho ali. Basicamente é isso. Vamos dizer que o chipset é a alma da placa-mãe. A chipset mais básica hoje, o chipzinho que tem na placa-mãe mais básico para os processadores Ryzen é a chipset A320. Agora ficou mais fácil entender, né? Esse chipset A320, ele vai te proporcionar com que você use o PC normalmente, tá? Só que ele tem uma limitação de processadores hoje, porque a plataforma dos Ryzen foi sendo atualizada com o tempo e como a chipset A320 é a mais básica, os processadores mais atuais não funcionam nela. Isso teoricamente, tá? Porque tem algumas placas-mães hoje que tem a chipset A320 que funciona até com os processadores mais atuais no momento. Mas é uma chipset que não é tão adequada para trabalhar com processadores mais novos, apesar de funcionar. Isso porque com essa chipset na placa-mãe, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de overclock no processador. Lembrando que todos os processadores da plataforma Ryzen são desbloqueados para isso. Fora isso, a gente vai ter algumas limitações também em portas USB e também em entradas PCI Express que a placa-mãe pode suportar por ter a chipset A320. Mas fora isso mesmo, o que mais pesa em escolher uma placa-mãe A320 é basicamente essa relação de suporte mesmo com os novos processadores. Levando em consideração que a plataforma Ryzen está cada vez mais barata, talvez já valha mais a pena comprar uma placa-mãe com uma chipset um pouco melhor para suportar todos os processadores. Então por isso que eu não posso pegar uma placa A320 hoje e considerar custo-benefício, a não ser que ela seja extremamente barata mesmo. E atualmente as chipsets mais populares da linha Ryzen são a A320, que basicamente é a basicona mais utilizada. A galera aqui no Brasil principalmente já montou muito PC usando a placa-mãe A320. A B450, que é uma chipset já bem mais forte, que suporta overclock em processador, suporta mais linhas de PCI Express e suporta também mais saídas USB 3.0, saída e entrada USB 3.0. E também as placas-mães com a chipset B550. A B550 tem todo o suporte que a B450 tem, mas além disso ela tem o PCI Express 4.0, que é uma tecnologia nova que foi agregada também às placas de vídeo para elas funcionarem mais rápido. Dentre esses três tipos de chipsets que eu citei, a B550 obviamente é melhor, por ser mais completa, mas hoje a gente encontra as placas-mães com essa chipset no valor um pouco mais alto do que honestamente deveria custar. Dificilmente você vai encontrar uma placa-mãe B550 custando menos de R$ 700, a não ser que seja numa promoção relâmpago ou algo do tipo. E se encontrar, ainda assim é importante considerar outras variáveis que são necessárias para a gente ponderar na hora de escolher uma placa-mãe. Uma dessas variáveis é a questão de dissipação de calor nas fases de alimentação da placa-mãe, uma das variáveis que eu mais levo em consideração hoje na hora de escolher uma placa-mãe. Basicamente essas fases de alimentação, conhecidas como VRM, são essas áreas que estão circuladas aqui na imagem na frente. Elas têm a função, os componentes que estão ali na placa-mãe, têm a função de elevar energia para o processador. Infelizmente a gente tem muita placa-mãe no mercado que tem um sistema de componentes eletrônicos que muitas das vezes não vão suportar processadores mais fortes ou talvez não suporte um processador mais forte se você fizer um overclock nele. Quando a gente faz um overclock no processador, ele consome mais energia, então ele força mais a placa-mãe. Então é importante a gente levar em consideração a chipset dela, ou seja, qual o padrão da chipset que você quer e também avaliar a questão de dissipação de calor no VRM. Basicamente o fator indicativo de que os componentes eletrônicos da placa-mãe estão trabalhando em excesso e podendo causar um risco da vida útil da placa-mãe diminuir por conta disso é o calor. Esses componentes têm uma temperatura máxima que eles podem trabalhar. Então quando eles excedem essa temperatura ou trabalham em uma temperatura muito alta, a gente consegue medir ali com o termômetro e ter ideia de indicativos sobre qual placa-mãe é melhor na questão de fase de alimentação e qual é pior. Muitas das vezes a presença de um dissipador de calor de metal para tirar o calor dos componentes, dos transistores, indutores, capacitores que estão aqui já ajuda bastante a diminuir a temperatura desses componentes. Ele ajuda tirando o calor mesmo deles. Então quando a gente olha uma placa-mãe que não tem um dissipador de calor aqui em cima desses componentes, a tendência é que o projeto dessa placa-mãe esquente demais, que ela trabalhe com temperaturas muito altas se forem usadas com processadores mais tops. Entendeu? Então você pode ter uma placa-mãe com a chipset mais top, que seria a B550. Se ela não tiver boa dissipação de calor aqui, o negócio não vai ficar legal. Vou te dar um exemplo aqui de uma placa-mãe que é muito barata. Eu acho ela interessante, mas ela não tem uma dissipação de calor muito boa. Seria no caso essa da Soyo, que a gente acha 394. É muito barata, né? Tem uma chipset que vai suportar qualquer processador, mas ela peca nessa questão de não ter uma boa dissipação de calor nas fases de alimentação dela. Agora no caso de toda a linha das placas-mães ASUS TUF que eu encontrei, elas têm versões delas sem dissipação de calor, mas as que têm a dissipação de calor, elas são incríveis, tanto para fazer overclock, porque elas ficam com temperaturas ok, quanto para o uso normal, né? Traz uma confiabilidade legal. Então isso também foi um dos fatores que eu considerei, né? Na hora de considerar essa placa de vídeo aqui, a TUF B450 Pro S Custo-Benefício. Existe até uma placa-mãe que é extremamente procurada no Brasil, que é a B450 M Steel Legend, que é uma placa-mãe bem bonita. A gente encontra ela em valores interessantes, né? Realmente é um valor interessante para essa placa-mãe. Porém, né? Ela peca um pouco nessa questão de dissipação, tá? Ela é linda, mas ela até dá para fazer um overclockzinho e tal, mas ela peca um pouquinho nessa questão. Ela tem mais aparência do que tudo. Mesmo tendo o dissipador de calor. Então a linha TUF da ASUS acaba se destacando em relação à linha das ROC aqui. Porém, a gente tem um fator crucial que me fez optar pela B450 TUF Pro S. Mas por que as placas-mãe B450 já são de um modelo um pouco mais antigo, né? E depois vieram as B550, depois de um tempo, junto com os novos processadores Ryzen. Os Ryzen da linha 5000, né? 5600, 5600X, 5600G, 5700, 5800 e por aí vai. Então por conta disso, mesmo novas dentro da caixa, a gente encontra muitas placas-mães B450 que foram produzidas antes de ter saído a linha do Ryzen 5000. Então quando você coloca um processador mais novo da linha 5000 nessa placa-mãe direto, provavelmente ele não vai funcionar. Então assim, você não vai conseguir usar. O que vai te obrigar a fazer a atualização de BIOS da placa-mãe. Essa atualização pode ser feita com um técnico de informática utilizando uma regravadora de BIOS. Mas é chato, tá? Porque dependendo da situação, o técnico pode querer até remover a BIOS da sua placa-mãe ali, né? Tirar a solda, colocar no regravador e colocar de novo na placa-mãe. Dependendo do técnico, ele vai usar uma pinça ali direto e beleza, vai ser fácil. Ou o técnico, ele pode usar um outro processador AMD mais antigo e colocar nessa placa-mãe e só então atualizar a BIOS com esse processador antigo pra suportar o mais novo. É o caso dessa B450 Steel Legend aqui. Se a loja já não te mandar atualizado, algumas lojas mandam atualizados, você vai ter esse trampo aí de fazer a atualização, o que tira um pouco o custo-benefício da placa. Pra eu que tenho processadores mais antigos, tranquilo. Mas pra quem não tem, tá montando um PC ali, né? Eu acho que dá uma mão de obra. E no caso da Asus TUF B450 Pro S, esse modelo em específico, que eu vou deixar o link na descrição, a gente tem um botãozinho pequenininho aqui, ó, debaixo da USB, que é o botãozinho mágico, velho. E basicamente tem uma tecnologia nessa placa-mãe que faz com que você possa atualizar a BIOS, independente do processador que tá conectado nela. Você vai colocar um pendrive com a BIOS dessa placa-mãe numa USB dela, ligar ela segurando o botão, ela vai pegar a BIOS de dentro do pendrive e vai atualizar, fazendo com que a placa-mãe reconheça qualquer processador. E não é difícil de fazer, é muito fácil. Além disso, como eu mesmo citei, ela é uma placa-mãe muito boa pra overclock, ela é forte mesmo, sinistra. A gente tem quatro deslojes pra memória RAM, dois PCI Express, né? Hoje ela dá R$561,00, mas às vezes a gente acha ela até na casa dos R$450,00. Então, assim, é uma placa-mãe que às vezes aparece muito barata. Um detalhe é que isso aqui é um preço de AliExpress, né? Então você pode ser taxado comprando essa placa-mãe. Porém, ó, eu não encontrei a Asus TUF Pro S aqui no Brasil, mas encontrei essa B450M Pro 2. A gente vê aqui que é bem semelhante, né? Mas não tem aquela tecnologia de atualizar a BIOS automaticamente. por R$779,00 aqui, né, Kabum? Tá certo que se você pedir aqui, eu acho que a Kabum te manda, assim, com a BIOS atualizada e resolve o problema. Então pode até compensar também pra você, caso você tenha mais urgência na entrega, né? Ou caso você tenha medo de ser taxado. Porém, ó, por esse valor aqui, se você for taxado nessa Asus TUF aqui B450, provavelmente deve ficar o valor semelhante ali da Kabum, talvez um pouquinho menor. Então você tem uma grande chance, né, de pagar R$561,00 nela, ou menos. E eu não acho que tá ruim, tá? Eu acho que isso daqui é uma opção maneira. Bom, eu poderia ficar aqui mostrando um milhão de placas-mães pra vocês, né? E ficar justificando, né, a porquê que eu escolhi a B450 Pro S entre essa montoeira de placa-mãe. Mas eu preferi mostrar aqui pra vocês as minhas razões por escolher ela, né? Participação boa, atualização de bills bacana e, principalmente, né, preço. A gente consegue um preço legal. As placas-mães B550, a gente encontra também uma placa-mãe bem legal, cara. Muito boa mesmo. Que é a Asus TUF B550 M+. Essa M+, aqui, hoje eu não tô achando no AliExpress, mas a gente já conseguiu pegar a promoção dela, tipo... Há menos de 30 dias atrás, ela saiu a R$500, cara. E hoje essa daqui é a mais barata no Brasil. Detalhe que a M+, que tava saindo a R$500, era a versão com Wi-Fi. Então, assim, coisa rara mesmo de conseguir. E, obviamente, que tava postado lá no grupo do Telegram isso daqui, tá? Então, vou deixar o link também do nosso grupo do Telegram de promoção, que é atualizado diariamente. Quando aparecem umas bocadinhas assim, né, a gente vendo, né, a gente posta na hora, beleza? Então, não tem só eu postando promoção aqui. Diretão tem coisa bacana aparecendo, tá? Mas, enfim, nesse modelo aqui na Asus TUF Game B550 M+, eu não enxergo tanto custo-benefício quanto a B450, principalmente porque ela já é uma placa-mãe que é uma das últimas já, né, da geração da M4, né? A AMD já vai lançar processadores da linha 6000, daqui a pouco, que não vão ser compatíveis com essas placas-mães. Ela tem até o botão de atualizar a BIOS aqui, né, igual a Asus TUF B450 Pro S. Mas, assim, duvido muito, né, que a gente vai precisar de usar isso daqui nela. Provavelmente fábrica já vai vir com suporte a todos os processadores, ou pra quase todos, só se for pra um caso bem específico mesmo. A única vantagem que ela tem é aqui no encaixe do PCI Express, o PCI Express 4.0. E aí, quem te entra nessa questão também, que eu não posso deixar de explicar. O PCI Express 4.0, pra algumas placas de vídeo da AMD, tipo RX 6400, RX 6500, é uma tecnologia crucial pra você conseguir usar toda a performance dessas placas. Isso porque elas não são tão bem construídas e dependem muito da tecnologia PCI Express 4.0 pra aumentar a transferência da largura de banda de memória delas. Ou seja, pra aumentar o fluxo de dados ali, né, entre a placa de vídeo e o processador, pra te entregar a melhor imagem possível. Porém, a gente tem uma grande gama de placas de vídeo no mercado, que se a gente pegar, por exemplo, elas e colocar no PCI Express 3.0, que é o PCI Express que a gente tem nessa TUF B450, que eu recomendei, e comparar com esse daqui da B550M+, né, que seria o 4.0, às vezes dá 3 FPS a mais em jogos, 4, não é uma diferença tão grande a ponto de compensar, às vezes, todo esse investimento nessa tecnologia. Fora que também, né, são só as placas de vídeo mais novas da NVIDIA que tem essa tecnologia, as placas de vídeo, né, da série 3, da linha 3000, RTX 3050, 3060, 3070 e por aí vai. E as placas da RX série 6 da AMD, tipo 6400, 6500, 6600 XT e por aí vai. Bom, se você tava procurando uma placa mãe custo-benefício pro Ryzen, tá aí minha dica, né, e tá aí minha explicação também sobre o porquê eu escolhi. De coração, eu espero ter te ajudado, né, isso dentro das minhas capacidades. Se você gostou do conteúdo, eu vou te convidar pra se inscrever no canal, que isso é muito importante pra mim, vira combustível pra tá fazendo novos conteúdos. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Vou ficando por aqui, um abração e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho